Eu como político, como deputado do PMDB e não como presidente da Câmara, eu vou pregar no Congresso do PMDB em setembro que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu pessoalmente a partir de hoje me considero com rompimento pessoal com o governo. O anúncio do presidente da Câmara foi no último dia de atividade legislativa do primeiro semestre. Eduardo Cunha disse que o governo quer incriminá-lo no escândalo da Operação Lava Jato. Em delação premiada, um dos envolvidos acusou o parlamentar de ter cobrado propina de 5 milhões de dólares em contratos de navio e sombra. Não há possibilidade, eu como deputado do PMDB, aceitar que o meu partido faça parte de um governo que quer arrastar para a lama dele todos aqueles que podem, por ventura, na sua associação ajudar a protegê-los. Se na Câmara dos Deputados a oposição de Cunha é declarada, no Senado o presidente Renan Calheiros prefere o discurso da independência e do protagonismo do Legislativo. Foi o que deixou claro em pronunciamento para a TV Senado também no último dia de trabalho de julho. A independência do Congresso Nacional é um caminho sem volta. Cada vez mais a relação entre os poderes, independente de associações eleitorais ou partidárias, será institucional. Ao longo do semestre foram vários momentos nesse sentido. Em março, o presidente do Senado devolveu à presidência da República uma medida provisória que aumentava impostos da folha de pagamentos. Devolvo a medida provisória 669 de 2015 à presidência da República. O excesso de medidas provisórias configura, diz respeito, a prerrogativa principal deste Senado Federal. Depois, outros momentos difíceis para o governo. A flexibilização do ajuste fiscal com mudanças nas medidas provisórias trabalhistas. A promulgação da chamada PEC da Bengala, que, na prática, reduziu o poder da presidente Dilma de indicar novos juízes para o Supremo Tribunal Federal. A rejeição do indicado pela presidente Dilma para representar o Brasil na Organização dos Estados Americanos. O diplomata Guilherme Patriota. A PEC do Orçamento Impositivo, que obriga o governo a pagar as emendas dos parlamentares. E em uma das últimas votações do semestre, Senado e Câmara aprovaram reajuste para o Judiciário e estenderam aos aposentados a política de valorização do salário mínimo. Uma conta extra de 11 bilhões de reais em quatro anos. Tudo isso em um momento em que o governo precisa gastar menos. Com tantas derrotas, até a articulação política do governo no Congresso mudou. Saiu Pepe Vargas e entrou o vice-presidente Michel Deme. Para cientistas políticos, a previsão não é nada animadora para o governo no segundo semestre. O próprio Eduardo Cunha já anunciou quatro CPIs que serão instaladas até agosto. Entre elas, uma do BNDES, que tem o objetivo claro de constranger setores da base, particularmente o PT. Mas mais do que isso, votar matérias polêmicas e que criem despesas para o governo. É a chamada pauta-bomba, né? Quer dizer, tudo que o Executivo não quer é que o Legislativo vote mais medidas, vote mais propostas que aumentem a despesa sem aumentar a arrecadação. O que o Congresso fizer agora não é contra a Dilma, não é contra o governo do PT, não é contra a situação. O que o Congresso fizer agora, de forma impensada, vai ser contra o Brasil. O que eu espero é a serenidade e a responsabilidade do Congresso Nacional em relação ao país. É fácil votar um projeto aqui que desonere, que aumente, amplie despesas. Agora, o país aguenta isso? É como uma família, como uma casa. Você tem que tomar medidas, muitas vezes, para fazer o seu ajuste. E nós estamos nessa medida, sem comprometer aqueles direitos que são essenciais aos trabalhadores. E sem comprometer aqueles programas que sustentam a parte mais fundamental da economia, que é garantir às pessoas acesso à comida e a uma renda digna.